Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, gente. Esse negócio de Black Friday tá quebrando a gente, assim, as nossas pernas. Porque tem muita coisa pra fazer e a gente ainda não subiu com os agregados do mês. E hoje já é fim do mês, então assim, as minhas vão ter que correr, ó. Bora estar o que é a pedido? Tô pegando aqui uns da prateleira aleatório. Vou pegar uns piquetitinhos também. Bora estar o que é a pedido dos assinantes do clube? Bom, pra quem não sabe, a gente tem um clube de assinatura, o Clube Unibox. E quem é assinante do clube no www.clubeunibox.com.br pode fazer compras no site da papelaria Unicórnio com frete grátis. É só, ao finalizar a compra, colocar lá a opção agregar ao Clube Unibox. Enviar junto com o Clube Unibox, porque aí a gente junta tudo na época de enviar. E a diferença do frete é por nossa conta. E aí todos esses aqui são os assinantes que aproveitaram o frete grátis. Ó, esse aqui é o pedido da Márcia. Com dois conjuntinhos de tinta guache, do ursinho, pul. Olha que coisa mais fofa, gente. Tonzinho neon, cara. Lindo demais esse conjuntinho. Sério, olha só. Os potinhos de mel. Muito perfeição. Tem aqui também um quebra-cabeça de dinossauro. Que a gente tem alguns quebra-cabeças da Tilibra aqui no nosso site. Tem as colinhas em bastão de bichinhos. Coisa mais fofa. Ah, tem mais uma aqui, ó. Que fofura, gente. Arrasou, Márcia. Ah, e antes que perguntem, porque já surgiu essa dúvida lá no Instagram, vem um pincelzinho aqui dentro sim, tá? Já tá prontinho só pra colorir. Agora vamos de pedidinhos pequenininhos. Esse aqui é o da Débora. Olha que lindo, gente. O conjuntinho de caneta e lápis poá da Moulin. Esse aqui é da coleção nova. Coisa mais perfeita. Da linha Flowers, que a gente mandou na caixa do clube passado, que é a Asteric. Olha só. Na paletinha do clube. E a caneta da linha Daisy também. Esse aqui é o pedido da Dani. Gente, isso aqui é um absurdo de lindo. É tipo uma lapiseira com 20 cores de giz de cera. Você vai trocando a ponta. Você tira a ponta daqui, enfia onde você quer pegar a próxima cor e vai trocando a ponta. Nossa, muito lindo. Isso aqui na nossa loja física vende muito, muito, muito. A gente não dá conta de repor na loja física da Praia do Canto. Pra quem aqui do Espírito Santo perdeu esse rolê, estamos com uma loja física na Praia do Canto, na rua Celso Calvão, número 160. A loja é em collab com a nuvem. Então, assim, aproveita porque tá muito lindo lá o nosso espaço. Vai lá conhecer, tira uma foto e me manda. E aí ela comprou também dois conjuntinhos de caneta esferográfica da linha Mentos. E assim, também tá um sucesso demais essa linha Mentos. Esse aqui é o pedido da Melina com carimbeira, almofadinha pra carimbo. E esse aqui, que é um mini estilete, que vem aqui embaixo com um carimbo roller de proteção de dados. Que é um carimbinho que você passa em cima, assim, das suas informações e ele apaga qualquer tipo de informação. Pra gente que faz muita compra no e-commerce, isso aqui é ótimo na hora de jogar a caixinha fora. Não precisa ficar rasgando seus dados, é só passar isso por cima. E esse aqui é o pedido da Rafa, com três canetas da Mini, da coleção nova também, da Molin. Olha esses detalhes aqui no dourado, que maravilhoso. Agora, olha esses pedidos aqui. Esse aqui também é da Rafa. Deixa eu ver se é da mesma Rafa. Da mesma Rafa, gente. Ela fez mais uma comprinha. Ela garantiu o nosso Unicoff, que pra quem não conhece, é o nosso café energético. Pra você, pra ajudar você no seu trabalho, nos seus estudos, na sua concentração. Isso aqui tem tudo a ver com quem usa muito papelaria pra trabalhar, pra estudar. Enfim, vale muito a pena. Eu tomo o meu todos os dias, é uma delícia. E a Maíra também garante o Unicoff. Ele vai assim na caixa, pra não correr o risco de acontecer qualquer coisa com a lata no meio do caminho e estragar os demais materiais do envio, né? Esse aqui é o pedido... Não sei de quem, tenho que olhar aqui, pera. Esse aqui é o da Paula, gente. Ela comprou, ó, caixinhas Mini Uni das edições passadas. Deixa eu ver. Essa aqui é da caixinha Era Uma Vez. Essa daqui é... Não sei, ó, tá aqui um tema P. As meninas que entendem, não entendo nada disso. Também tem fita corretiva. E essa aqui é a Mini Uni do tema Vibes. E ela ainda garantiu, ó, algumas canetinhas Lollipop. Pra quem não conhece essa caneta aqui, é uma caneta esferográfica com pontinha 05 bem fininha. Super confortável, super gostosinha. E esse aqui tá um pedido de um... Tá assim, um arrago da Lívia, ó. O nosso Unicoffee, que eu vou pedir pras meninas colocarem na caixinha. Gente, isso aqui é muito gostoso, ó. Ele tem gengibre, taurina, canela, cafeína, cromo. Ele não dispara coração, tá? Não é aquele café que você vai tomar e vai ficar fritada, não. É super gostoso. E ele dá um booster assim na mente muito gostoso. E um copinho térmico ainda, né? Então, ó, ou seja, faz, tampa e leva. Esse copo aqui mantém por 4 horas o líquido quente e 6 horas o líquido frio. Eu tenho um de outra marca. Eu uso muito o meu. O meu é branquinho, de outra marca. Mas a minha garrafa é dessa linha aqui. Olha a garrafa que eu tô usando dessa daqui, ó. Gente, olha que coisa mais linda. Pra fazer o conjunto, né? Perfeição. Eu fico pra cima e pro baixo com a minha garrafa térmica, porque assim eu acho que a gente acaba bebendo mais água. Quando eu não uso minha garrafa térmica, eu bebo pouca água no dia. Agora, quando você fica com a garrafa, você fica bebendo, sabe? Tá aqui, bebe um pouquinho de água, ó. Eu acho que a garrafa mantém por 12 horas a água gelada. Bom, eu acabo bebendo a garrafa antes disso, né? Mas é bom porque ela fica geladona, assim. Eu adoro água gelada. Até porque aqui em Vitória, apesar de hoje, está com blusa de frio. Faz um calor! Roubem aqui o celular da Giovana e bora continuar vendo pedidos por aqui. Esse daqui é o pedido da Patrícia, com o kitzinho das tetras. Tava rolando promoção e saiu um precinho super bacana. Tem também aqui Sharp. Essa caneta aqui tem duas pontinhas. Uma de canetinha e outra fine liner. E também a gendinha 2024. Essa daqui é da Cícera, que é pra bolso. O tamanho dela, ó, é 15,5 por 9 centímetros. Bem piquituca. Gente, essa aqui é a caixa do Maurício. Pra começar, temos uma papelouca aqui de outro plano, que ele garantiu, de outro mês do clube, que ele garantiu. E olha só como é gigantão nessa caixa. E também aqui os pedidos agregados dele que temos. O conjunto de canetas da Stetra, que eu lembro que eu falei que estava no precinho super bacana. Ele garantiu essa daqui, que tem 10 canetas. E essa daqui com 25 canetas. Um arco-íris bem lindo. Além disso, muita brush pen da New Pen. Essa caneta aqui tem uma pontinha super incrível. A gendinha de 2024. Aqui tem um caderno smart da DAC. Preto, maravilhoso. Nossa, calma que tem muita coisa aqui. Vamos organizar. Olha mais kitzinho da Stetula. Gente, ele realmente aproveitou o desconto que estava rolando nessa caneta. E ela realmente é muito boa. Com pontinha 0.3. Só que é super confortável. E como ela é meio redondinha, você consegue usar ela super bem. E mais o que é que temos aqui? Acho que é isso. Já essa caixa aqui, gigante também, é o pedido da Isabela. E aqui, gente, temos várias caixinhas que são de... live surpresa. Calma aí que eu vou explicar. Uma vez por semana, a gente faz uma live de caixa surpresa. Você participa online, acessa o site, garante uma caixa surpresa, escolhendo o assunto principal da caixa. Ou o tema, ou o item principal. Podendo ser Cícero, caderno inteligente, ou de personagem. Pode ser do Pudu, do Mickey, ou... tem uma nova que é o estojo completo. Você garante o modelo do estojo, a gente recheia ele. Ou seja, é muito divertido, porque durante a live, ao vivo, a gente abre a caixa e mostra tudo que você ganhou, ou tudo que você está levando, né? Porque além disso, também tem aquele descontinho que a gente ama. Garante o A de caderno inteligente. E essa daqui, é de caderno organizador. E eu vou abrir para mostrar para vocês. Esse aqui é um exemplo. Ela garantiu o caderno organizador e aí ganhou uma elissa com todos os produtinhos aqui super combinando, clipezinho rosê, fitinha. E, gente, isso aqui foi brinde da live. Você acredita? Ela também ganhou um brindezinho porque participou da live, porque ela participou da campanha. E é simplesmente perfeito. Tem refil do caderno organizador também. Marca-texto da Mentos. E a caneta esferiográfica aqui, maravilhosa. Temos também caderno Smart da linha Enjoy. Esse caderno aqui é super divertido porque as folhas são super coloridas com pauta branca. Fitinha corretiva de panda, marca-texto metálico, congentinho de canetas da Faber-Castell, caneta borracha e agendinha de 2024, nesse metalizado rosa. E é isso. Acesse a Clube de Box, garante essa caixinha e até o próximo vídeo. Beijo!